Sim, nós temos um novo banco, o First International Bank, segundo o nome é banco, se eu não estou equivocada, First Caribbean Bank, é banco que está situada na rotina de tanque e flip, mas compreende que para nós é muito importante, no momento em que eu estou investindo no país, no momento em que os comerciantes estão dispostos para invertir, abrir um negócio novo, caso aqui o banco, nós estamos dando, nós rendemos, nós próprios rendemos, nós estamos com a lanta aqui, e oportunidade para nós pedir trabalho, nós estamos condenando, se esse caso, que nós estamos trazendo no banco, que nós solicitamos identidade nova aqui, nós estamos vendo que nós não temos experiência suficiente, sendo que nós estamos trazendo aqui, acaba de um setor e um ramo aqui, porque nós estamos fazendo uma chamada para as minhas de labor, para dar um caso aqui, atenção, e sempre colocamos, nós estamos pedindo para o país aqui, para o barranco aqui, no primeiro lugar, no momento em que os investidores estão dispostos, para invertir no país, eu tenho que procurar para criar um emprego, porque senão não tem esse país aqui, importa assim, se você está bem, se você está investindo, se você está investindo no novo, comerciante, e também importar mais renda de fogo, porque se você quiser ter suficiente renda, se você está bem para o país aqui, se você está sem trabalho, para raiar um peda trabalho, para raiar um peda pão, para criar na família. Aqui praticamente não tem um manejo, se o manejo está dirigindo, se você está excepcionando, na nossa classe de renda, quando você está bem, já foi um positivo aviso, para a renda no mercado laboral, então tem um raporto, que agora é o trabalhador de social e econômico, e a conclusão do raporto aqui está, com o excepcionamento, a primeira regla, que é uma excepciona, a primeira regla feminista, que é uma renda, com uma petição, para a renda, no mercado laboral, e está aprovando, sem ter em conta com nada, algum dia passar mesmo, tem uma nota de uma carta, que é uma petição, que agora se dê na sua persona, para ter um renda, com um dishwasher cleaner, já foi. Então, é o argumento que agora usamos, para justificar, para que a pessoa, não está pedindo, a sua petição, não é mesmo, para vir com um renda, já foi, para que não tenha, com um dishwasher cleaner, aqui, com um renda de confiança. Agora, aqui a Bissam, é um país, com 100 mil habitantes, 100 mil e 10 mil, aqui, com um renda, com um renda de confiança, que é tipo de decisão, está traindo, mais a roupa, e está, por exemplo, pensa, com demais coisas, traz, em negócio, de permissão, só para a roupa, caso, tem, cabine de lante, tem, com um renda de questões, tem vários, tapes, em circulação, tem várias publicações, ali, no Facebook, que ainda, ainda, está pedindo placa, para fazer permissão, se, com um renda de questões, não está lamentado, se, aqui, tem caso, a pessoa, não está querendo, de maneira, uma vista, tem suficiente, gente, está vivo, aqui, pide barranca, aqui, para acaparrar, o trabalho, não tem, livre, não está querendo, tem intenção, para nos importar, mais, ainda, mas, mais bem, nós temos que cuidar, nosso mercado, laboral, e nós temos que procurar, para, se, não, até acaba, tem um trabalho.